O que é o Jornalista do Jornalista? O que é o Jornalista do Jornalista? O que é o Jornalista do Jornalista? Com certeza, queremos explorar a Amazônia juntos! Com certeza! O que é o Jornalista do Jornalista? O que é o Jornalista do Jornalista do Jornalista? O que é o Jornalista do Jornalista? O que é o Jornalista do Jornalista? A festagem é feliz! Porque o Queiroz depositou 89 mil na canta da Michelle! O que é o Jornalista do Jornalista? 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 O que é o Jornalista do Jornalista?